Oi, amores! Começo gravando pra vocês com essa cara de sono, com o resto de maquiagem. A pessoa limpa a pele e não limpa o olho, né? É bem a minha cara. De cabelo bagunçado, acordei meio dia, super tarde hoje, e já vou fazer o almoço. O Richard saiu quase hoje pra comprar coca. Olha só! Ai, foi passear com o papai, né? Enfim, vou gravar um vlogzinho pra vocês do nosso dia. Espero muito que vocês gostem. Nossa, eu dormi muito. Que bom, né? Porque teve noites aí que eu não tava dormindo bem, gente. Não tava muito legal. Então, eu dormi muito bem essa noite, graças a Deus. E é bom, né? Pra renovar. Oiê! Olha quem chegou! Você foi passear, filha? Ei! Ela não quer saber de nada. Esse etiqueto aí pra fora. Ei, more. Quanto tempo? Quanto tempo, hein? Filha! Oiê! Aqui a bolinha, ó. Pega, filha. Ah, como você tá linda, hein? Fala pro pessoal que você já fez oito meses. Eu já fiz oito meses e não tenho um dente. Pensando no tubarão banguela. Fala, ainda não nasceu o dentinho em mim, gente. Mas é normal. Cada bebê com o seu tempo. Olha a bolinha. Mas ela tá muito moça, hein, filha? Com oito meses já. Como passa rápido, gente. É? Oi! Que calor, gente. Olha isso aqui. Fala, tá calor. Faz também. Ela quer dar tchau, gente. Olha lá. Descobriu a mãozinha. Dá tchau. Faz assim, ó. Ai, que linda, meu Deus. Ó, 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 ó. Quer fazer? Ai, gente. E o Pocotó, filha? Olha o Pocotó. Faz Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Ela faz só no colo, Pocotó. O bichê comeu tudo. Hum, que sujeira, hein? Hum, a comidinha aqui, ó. Ah, que delícia. Oiê. Tá gostoso? Ai, eu tô papando muito. Uhum. Tô aqui no quartinho da Ju, ela veio brincar um pouquinho. Ela gosta de ficar no bursos com as peluças. Aqui, ó. Filha. Aqui, princesa. Oiê. Fala oi pro pessoal. Oiê. Oi. Gente, a papinha que ela acabou de comer tinha arroz, frango, cabochá e beterraba. Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Mas, enfim. Aí, tipo, cozinha, deixa tudo molinho e vai amassando, sabe? Por isso que vira aquela pastinha. Porque amassa e mistura tudo. E aí, foi isso que ela almoçou hoje. Gente, ela tá comendo muito bem. Muitas mamães me perguntaram se a Júlia deu trabalho pra comer, como que foi. No começo, ela não comia quase nada. Até a preocupação de algumas mães, né? Porque eu converso com várias pessoas e com a Júlia aconteceu a mesma coisa. Ela não comia quase nada. Eu até fiquei, assim, preocupada. Conversei com o médico. O médico falou que era normal. E, gente, agora ela come super bem. Aquele prato que eu mostrei pra vocês, ela comeu tudo. Então, assim, com o tempo o bebê vai adaptando. Então, ela tá comendo muito bem. Aí, frutinha, ela tá aceitando super. Ela ama. A felicidade dessa gostosa. Hein, minha loirinha? Cadê a loirinha da mamãe? Ai, gente. O cabelinho dela tá crescendo. Aí, tá virando aqui, ó. Eu falei que ela vai ser a minha caixinha dos dourados, né? Meu amor. É. Pois é, vai ser. E, gente, ela já tá com oito meses. Não nasceu nenhum dentinho. Nem sinal. Ela baba bastante. Só que, desde os quatro meses, ela baba muito. E toda vez eu achava que era dentinho, mas não. Então, o médico falou que também cada bebê tem o seu tempo, né? Tá tudo bem com ela. Tá tudo certinho. Só não nasceu o dente ainda, né? Como ela amou no peito, o médico falou que isso é um ponto positivo, né? Porque ela já tem mania de morder com a gengiva. Imagina com o dentinho. Né, meu amor? Nossa, mas e esse berço aí? Que bagunça, gente. Essa bagunça é muito gostosa, né, filha? Ai, que legal. Gente, olha a situação do meu cabelo. Esse aqui é o cabelo oleoso que eu falo pra vocês, que fica terrível, sério. Olha. Todo mundo me pergunta se eu lavo todos os dias. Eu não lavo todos os dias. É um dia sim e um não. Só que já faz dois dias que eu não lavo. Olha isso aqui. Gente, sério. Dá pra você perceber? Porque o meu cabelo, ele fica sem movimento. Aí você passa a mão nele, fica tudo, sei lá, meio estranho. E me dá uma agonia, porque o cabelo fica puro óleo. O meu, pelo menos, é muito oleoso. Ele fica com muito óleo. Até eu lavar, eu não sossego. Porque, nossa, dá um alívio, sabe? Você fica dois quilos mais leve quando você lava o cabelo. Porque, olha isso, muito oleoso. E lembra que eu falei pra vocês em um vídeo que o meu cabelo tinha diminuído a queda? Porque tava caindo muito, muito, muito. Depois que a Julia completou uns quatro meses, ele começou a cair demais. E aí, melhorou. Ela fez seis meses, melhorou a queda e agora tá repondo os cabelinhos. Olha aqui o que eu falei, ó. É isso aqui. Então, às vezes eu vou fazer rabo de cavalo, fica esse cabelo aqui na frente, ó. São os cabelinhos novos. Aqui eu tava tudo sem cabelo, gente. Eu tava, tipo assim, com uma falha, como se eu tivesse careca aqui nessa quarta, sabe? Não tinha mais cabelo. E aí, por isso que tá desse tamanzinho, ó. Tá vendo? Fica até espetadinho. Porque tá nascendo tudo. Graças a Deus, ó. Aí, quando a gente pega o bebê no colo, o que a gente faz? Coloque, prende o cabelo. Né, filha? Porque a mãozinha do bebê não perdona, não. Aqui, o cabelinho da minha nuca, eu não sei, gente. Já perdi, acho que, metade. Né, filha? Eu amo puxar o cabelo da minha mamãe. O que que você quer? Gente, olha isso aqui. Dá pra ver os cabelinhos aqui na lateral? Ó, os que tão nascendo, que eu falei pra vocês. Fica tudo arrepiado. É muito engraçado. Vamos lá na sua piscina de bolinha? A intenção era pôr ela na piscina de bolinha. Mas olha com o que ela quis brincar. Gente, sério. É pura realidade. Esses dias eu vi uma mãe no Instagram falando, né? Nossa, a gente compra brinquedo caro pro filho e eles querem brincar com o quê? Aí o menininho tava com uma tupperware na mão, um potinho de comida. Então assim, é com isso que eles querem brincar, ó. A vovó, curiosa, deu essa piscina linda. Mas ela ama, gente. Sério, ela ficou doidinha. Mas ó, no momento, ela está com a garrafa. Né, filha? A garrafa de coca e essa, essa embalagem que veio a piscininha de bolinha, ela gosta pra ficar batendo. Bate a mãozinha? Mostra como você faz. Ah, é assim que você faz, filha? Pronto, você deixava ficar aí um tempão. A gente tá aqui no meu quarto agora, gente. Olha a bagunça que fica. Ali é tudo brinquedo da Júlio, salsepe pra esfirrar no nariz. Fica tudo aqui no quarto. Ai, gente. Vocês perceberam, né, que essa semana teve apenas um vídeo também. A Júlia, ela tá numa fase que agora ela só quer o meu colo. E ela fica moadinha. E tipo assim, às vezes eu vou colocar ela pra sentar, pra brincar um pouquinho. E dependendo do momento, ela não quer de jeito nenhum. Eu coloco ela sentada, ela já dá o bracinho pra pegar. Então assim, gente, eu acredito que seja uma fase. Porque ela não era assim. E dependendo da onde ela tá, no colo da pessoa, Ela vem pro meu. E ela quer muito ficar, sabe, grudada comigo. Essa semana eu não consegui fazer nada. Absolutamente nada, gente. Sério. Então, por isso que tá meio ausente, sabe. Fala pras meninas que agora você só quer o colo da mamãe. Fala. Eu tô um grúzica com a minha mamãe, gente. Eu não quero deixar ela fazer nada, não. Ela tem que ficar grudada comigo. Né? E tá assim, gente. Sério. Tipo, a Júlia nunca foi assim de exigir sempre o meu colo ali. Tipo, 24 horas por dia. Ela sempre foi grudada comigo. Só que, desses tempos pra cá, assim, é mais ou menos umas duas semanas. Eu tô percebendo essa diferença. Eu acho que é fase. Confesso que eu gosto. Que mãe que não gosta, né? Só que dá uma atrasadinha nas coisas, né? Né, mamãe? Né, mãezinha da mamãe? Ai, mas vai dar tudo certo, gente. É fase. Ó, ó. Mamãe não prendeu o cabelo, mamãe? Você não sabe que tem que prender o cabelo com a criança? Não sabe? Coloquei ela aqui do meu ladinho. Ela tá quase dormindo. Então, como eu sei que vocês gostam dos vlogs, né? Vocês me entendem. Entendem a rotina com o bebê. Como é diferente. Então, tá saindo novidade. Esse grude que a Júlia tá comigo agora. Só querendo o meu colo. Então, eu tô tentando me adaptar pra poder, tipo, continuar a rotina normal do canal. Pra conseguir fazer os outros vídeos de beleza, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Oiê. Oi, gente. Eu tô com sono, sabe? Mas eu não quero dormir de jeito nenhum. Eu fico brigando com sono. Ô, meu Deus do céu. Oi, filha. Mas, gente, eu não aguento essa criança. Meu Deus do céu. É muito fofa. Mamãe vai morder. Você sabia que a mamãe vai te morder? Gente, tem uma novidade aí pra contar pra vocês. O Richard tinha que estar aqui porque ele é a pessoa principal. Mas ele almoçou e saiu pra trabalhar, né? Não deu pra ficar. Mas, gente, olhem esse body. Que lindo. Eu tô apaixonada. Sério. E em breve nós vamos vender. O Ixi, a gente tá com um projeto aí da gente abrir uma loja de roupa online. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. As primeiras peças já estão aqui em casa. Tô experimentando já essa. A gente vai fazer o Instagram. O site tá quase pronto. Então, em breve, a gente vai inaugurar nossa lojinha online de roupas. Vai ter vários looks aqui no canal. Vou compartilhar tudo com vocês. Espero muito que vocês gostem. Estamos super ansiosos. Eu já tô querendo, assim, mostrar tudo. Só que eu vou esperar o Instagram e o site ficar pronto. Aí a gente vai fazer as fotos de todas as peças. Aí sim, né? Vai ser oficial. Então é isso, amores. Torçam por nós. Se Deus quiser, vai dar certo. Já tá 90% encaminhado. Então, em breve, eu já divulgo pra vocês. Assim que a gente começar a vender mesmo. Que o site estiver ativo. Tudo certinho. Já venho aqui divulgar pra vocês. Mostrar as peças novas. Porque eu sei que tem muita gente que não tem Instagram. Vou deixar meu Instagram passando aqui, ó. Quem ainda não segue, segue lá. Porque também vou deixar tudo atualizado também pelo Instagram, tá? Vamos falar tchau pro pessoal. Fala, eu não dormi mesmo. Muitão, gente. Tchau pra vocês. Conversa? Vamos despedir? Pede pra elas se inscreverem no canal. Clicar em gostei, porque você merece. Olha o sono, ó. Então é isso, amores. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Filha. Ai, mas é culpa da mamãe, né? Por que a mamãe não prendeu o cabelo? Eita. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, tá? Se inscrevam no canal. Em breve, novidades pra vocês. Estou ansiosa pra compartilhar tudo. Então é isso. Um super beijo. E até o próximo. Fala tchau. Não, cabelo não. Fala tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. E aí